Olá, e nós voltamos com muita energia e alegria para uma retrospectiva 2020. E na nossa retrospectiva 2020, nós vamos citar apenas alguns fatos importantíssimos para o mundo dos veículos elétricos e da eletromobilidade. A transição para veículos elétricos ganha grande velocidade no mundo. E tudo isso está acontecendo, pessoal, devido à Covid-19. A Covid-19 ataca as vias respiratórias e a poluição também. Então os países da Europa estão se unindo para obterem uma frota de 100% de veículos elétricos. A Toyota revelará em 2021 um veículo que pode ser carregado em 10 minutos, além da nova plataforma da Toyota. A Toyota está avançando no processo de eletrificação dos veículos. A Volkswagen converterá a sua fábrica de Wolfsburg na maior fábrica de veículos elétricos do planeta. Eles têm um projeto audacioso que já foi estartado de converter 16 fábricas no mundo inteiro para produzir apenas veículos elétricos. Então, com a fábrica de Wolfsburg, já será a terceira fábrica a produzir veículos 100% elétricos. A Hyundai apresenta uma plataforma exclusiva de veículos elétricos também. Um novo conceito na fabricação de automóveis. E olhem só, Renault, Volvo, Scania e Mercedes-Benz apresentam seus caminhões elétricos ao mundo. A eletrificação está chegando não apenas nos carros pequenos e médios, mas também em outros meios de transporte, caminhões, ônibus e etc. Fiquem ligados! Os preços dos carros elétricos se aproximam dos veículos à gasolina. Pessoal, essa era uma projeção que foi feita lá para 2025. Só que esses prazos estão se adiantando. Por isso, nós dizemos, pessoal, se preparem, porque 2025 já está aí. E o aprendizado, ele leva um determinado tempo para você poder adquirir e poder efetuar os reparos dos veículos híbridos elétricos. A Bosch já apresentou um novo câmbio CVT para veículos exclusivamente elétricos. Nós estamos tendo aí a migração de fornecedores de peças, partes e componentes para veículos elétricos também. E a Bosch já está bem posicionada no mercado. Além de outras, como a Scheffler também, que está produzindo conjunto motriz para os veículos elétricos. E no Brasil? No Brasil, nós temos um projeto interessantíssimo que zera o imposto de venda e aquisição de carros elétricos. Então, vocês têm que ficarem muito atentos, porque esse mercado vai subir rapidamente e aí fica difícil depois nós se qualificarmos, nós corrermos atrás, ok? Diferente das tecnologias passadas, que sempre foi o motor a combustão. Agora, pessoal, é um outro conceito. O Nordeste brasileiro ganhará um corredor verde para veículos elétricos que irá conectar Salvador à cidade de Natal. Veja só, aproximadamente 1.200 quilômetros que nós teremos lá vários postos de carregamento. Nós já temos algumas outras eletrovias e corredores elétricos no Brasil. Assim como lá no Paraná, que nós temos 800 quilômetros com pontos de carregamento que liga o porto de Paranaguá à Foz do Iguaçu. Nós temos outra eletrovia aqui, São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Minas Gerais e os corredores. O negócio está ampliando o pessoal. Fortaleza terá mais duas novas estações de carregadores de veículos elétricos. Carros elétricos e híbridos irão impulsionar o mercado brasileiro. Alguns dizem que podem, outros dizem que irão. Nós temos certeza que irão. Porque o híbrido é uma transição de tecnologia. O nosso país, por ser muito grande, acreditamos acontecer um mix de oportunidade entre híbridos e elétricos. Mas os elétricos estão avançando muito forte, pessoal. O Banco Itaú e Santander já abrem linhas de crédito exclusivas para aquisição de carros elétricos no Brasil. O Ministério da Economia abre um processo de compra para postos de carregamento de carros elétricos. Então, o governo também já está fazendo a transição para a eletrificação. E olha que notícia maravilhosa, pessoal. O Brasil terá um polo de produção de baterias e componentes para carros elétricos. Lá no estado de Minas Gerais, nós já temos oito empresas que produzirão baterias de lítio. E nós já temos também uma fábrica de baterias para veículos elétricos da BID, que está situada, essa planta está situada lá em Manaus. Pois bem, nós queremos agradecer na figura do Eprix News. Vocês conhecem o Eprix News? Eu convido a vocês a visitar o site do Eprix News, porque é um veículo de comunicação exclusivo sobre mobilidade elétrica. E eles cobrem vários eventos aqui do Brasil. Um grande abraço lá para a Renata e para o Arthur do Rio de Janeiro, que são grandes parceiros. Então, nós queremos agradecer a todas as participações nos eventos digitais que nós tivemos esse ano. Tivemos muitas lives, conferências, seminários, fóruns e muitos outros que ocorreram em 2020. Tudo pessoal digital. Nós também não subimos muito conteúdo no canal do YouTube, justamente porque rolou tudo digital. Não foi presencial, por causa da Covid-19. Queremos também agradecer as montadoras do grupo Volkswagen, grupo FCA, IGM, né? Os agradecimentos pelas interações digitais que nós tivemos aí esse ano e troca de conhecimento sobre veículos elétricos. Foi muito gratificante. Apesar de ser digital, nós ampliamos os nossos laços de amizade, né? E um abraço especial, pessoal, para a equipe de engenharia de desenvolvimento da Volkswagen de Taubaté, a qual estabelecemos laços de amizade este ano, né? Muito gratificante. Nós temos que utilizar os recursos que a tecnologia nos dispõe hoje. Desejamos a todos muita saúde, paz e prosperidade. A todos vocês em que em 2021 possamos estar juntos com as nossas baterias em plena carga. Feliz Natal e um ano vindouro cheio de realizações. Um forte abraço e não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. Em 2021 estaremos juntos. Tchau! 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 Tchau!